Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre eletrólise. Vamos lá? Então, eletroquímica é a definição. Vamos relembrar um pouquinho este conceito muito importante. Então, eletroquímica é a subdivisão da fisicoquímica que possui como objetivo estudar as reações químicas que ocorrem com transferência de elétrons, assim como a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. E a eletrólise é o processo inverso ao que acontece nas pilhas. Ela ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. O termo eletrólise deriva do grego eléctron, que significa eletricidade. E lise, decomposição. Assim, pode-se dizer que a eletrólise é a decomposição de uma substância por meio de uma corrente elétrica mediante uma reação de oxirredução. Então, quando a gente tem uma substância, aonde uma corrente elétrica vai passar através dela, vai ocorrer o processo de decomposição, ou seja, da separação dos componentes que formam essa substância. E a isso a gente dá o nome de eletrólise. É o inverso do que acontece nas pilhas, que estudamos em momentos anteriores. Aqui a gente tem uma imagem da montagem de um processo de eletrólise. Então, a gente tem uma única cuba eletrolítica, diferente do que tínhamos nas pilhas, cubas separadas. E aí a gente tem aqui íons fundidos ou em solução aquosa, representado aqui pela cor azul, os eletrodos inertes. Temos, então, o ânodo positivo aqui para a eletrólise, está ligado lá no cátodo do gerador, que pode vir a ser uma pilha. No caso da pilha, o cátodo é o positivo. Do outro lado, a gente tem o ânodo, que é a parte negativa da pilha, está ligado ao cátodo, que é a parte negativa da eletrólise. E o circuito dos elétrons, então, sai do lado negativo e vem lá para o lado positivo. Esta é uma representação de eletrólise. A eletrólise pode acontecer de dois tipos, que apresentam as seguintes diferenças. Então, a gente tem a eletrólise ígnea, que é quando a substância a ser decomposta está no estado líquido ou fundido. E temos a eletrólise aquosa ou no meio aquoso, quando o composto que vai ser decomposto está dissolvido em água. Compostos iônicos vão passar pelo processo da eletrólise e vão estar aí dividindo os seus íons. E aí, dependendo da ordem de deposição, a gente vai saber qual é o íon que vai aparecer nos nossos eletrodos no processo. A diferença, então, entre pilha e eletrólise. Desse modo, quando a gente compara os processos de oxirredução, a gente tem o seguinte. Então, a energia química, no processo espontâneo, transforma, faz surgir a energia elétrica quando temos a pilha. O inverso, então, eu preciso de uma energia elétrica que vem de uma fonte externa para que a eletrólise aconteça, que é um processo não espontâneo, e aí a gente vai ter o surgimento de uma energia química. A eletrólise é um processo bastante utilizado na indústria e a principal aplicação, então, é na galvanoplastia, galvanização ou eletrodeposição, que é o processo que a gente conhece como cromagem, por exemplo, ou niquelagem, zincagem ou douração, aonde a gente usa uma solução para fazer a deposição desse metal sobre uma outra superfície, que pode ser de plástico ou de um outro tipo de metal. As semijóias são produzidas através de galvanização. E a purificação de metais ou refino eletrolítico é uma maneira econômica de você estar produzindo um metal puro a partir do seu óxido. A gente sabe que na natureza encontramos os metais associados, hematita, calcita, e a gente pode estar fazendo um processo de refino eletrolítico para produzir esse metal puro usando as técnicas de eletrólise. Nesse vídeo, nós falamos sobre eletrólise. Espero que vocês tenham gostado e até breve!